Jornalistas põem duas ofertas que podem tirar Abel Ferreira do Palmeiras e explica cenário. Abel Ferreira se consolidou como um histórico nome da Sociedade Esportiva Palmeiras. O comandante português conquistou títulos de peso e criou uma identidade forte com o palestra. Porém, o mercado da bola é cíclico, bem como, o nome de Abel chama atenção dos principais centros do futebol mundial. Até a seleção brasileira já foi especulada como um possível destino do treinador. Entretanto, o profissional já recusou ofertas que estiveram ao seu alcance e seu compromisso ao viver de ficou ainda mais enraizado. Porém, para o jornalista Filipe Facincani, uma proposta certamente poderia deixar o Palmeiras em xeque, pois será difícil concorrer. Difícil rejeitar a seleção portuguesa. Você vai voltar para sua pátria e representar seu país. O Abel tem um carinho pela própria seleção. E é um cara completamente identificado com o sistema de jogo que Portugal espera que seja implementado com o Fernando Santos. Uma proposta de Portugal é muito difícil o Abel recusar. Cravou o jornalista em entrevista ao canal, não importa o que digam, no YouTube. O jornalista palestrino foi além e detalhou uma outra possibilidade tentadora para que Abel deixe o Palmeiras em um hipotético futuro. Uma análise que se faz em Portugal é que o Rubem Amorim pode assumir a seleção, mas aí abre vaga no Sporting. E o nome do Abel é muito bem que isto no Sporting, até por ter jogado por lá. Eu acho que essas duas propostas podem fazer o Abel balançar. São duas situações de uma identificação muito particular dele. Quando vem proposta do Brighton, Fenerbahce, você vê equipes que talvez não tenham a ambição que o Abel gostaria. O Sporting pode também não ter a ambição em termos internacionais. Mas nacionalmente falando, se ele consegue fazer do Sporting campeão português, ele pode alçar voo para um clube maior que o Brighton na Inglaterra. Explicou Facinca. Deixe nos comentários sua opinião sobre esta notícia. Nos ajude também a bater nossa meta de mil inscritos. Faremos um sorteio especial para vocês chegando lá. Até a próxima!